Olha, a gente já mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral, o João Daniel. É um menino com 5 para 6 anos de idade, que tem leucemia e que vive a procura de um doador de medula. Então é uma missão não muito simples, é difícil isso aí encontrar, o compatível. E depois que encontrar para fazer a cirurgia, tem lá os seus riscos. Então é muito delicado. E a família vive esse drama de participar de campanhas, de pedir apoio para os veículos de comunicação, para os comunicadores, para os apresentadores. Então nós acreditamos que em breve nós vamos encontrar uma solução aí para o nosso amigo João Daniel. João, faz favor, você está agitado hoje, João Daniel. E está invocado, cara, hein? Como é que você está? Deixa eu ficar do seu tamanho aqui. Mostra aqui, Claudião, a figuraça. Eu gostei de você ter vindo com essa camisa vermelha aqui, essa camiseta, que é a marca do bombeiro, né? Mas, ó, repara só que o cara está estiloso, ó. Pulcerona, colar. Essa pulseira aqui é para ficar igual quem? Quem que tem uma pulseira igual? É para ficar igual o Léo Júnior. Léo Júnior e o Almeida. É para ficar igual a mim aqui? Ficamos bonitos então na parada? É. Ê, ai, ai. Cadê a mãe? Ana, chega aqui, Ana. Faça o avô, chega todo mundo aqui, ó. Vamos falar com esse cara aqui, o João Daniel. Você está bem? Você teve internado esses dias ou não? É? Mas está bom, né? Está ligado no 220, desde a hora que você chegou aqui? A mãe estava de um lado e ele me achou do outro, aqui dentro da televisão. Ana, tudo bem? Chega aqui. Tudo bem, Léo. A Cidinha está bem? Mais para frente. Vamos achar que o povo vai falando para nós lá. Isso. Cadê? Quem está aqui do meu lado? Isso. Uma de cada lado aqui, ó. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, Léo. A Cidinha não é tia, mas é como se fosse, né? Nessa peregrinação, vamos chamar assim. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Como é que está o estado de saúde do João Daniel? Ô, brother, você vai emprestar esse microfone ou como é que nós vamos fazer? Como é que está ele? Ele está em estado, agora ele entrou em manutenção, né? Acabou aquela fase de internamento, que é uma fase mais agressiva, mais segura para ele. Agora a fase é mais tranquila, mas tem mais risco da doença se manifestar. Só que ele ainda tem 100 sessões de quimioterapia pela frente. 100? 100. Nossa. A cada 21 dias vai dar uns 4 anos. Por aí, por aí. Tá, e ele vem reagindo bem. Mas aquela procura, aquela necessidade do doador ainda continua. Muito, porque agora está complicando, né? O João está dando um probleminha no coração, né? Deu um sobrinho, uma perta na audição esquerda dele. Tudo devido à quimioterapia, que é muito agressiva. É um tratamento muito forte, né? Ele toma muito tempo, né? Ele toma desde um ano e 11 meses. O João vai fazer seis anos em novembro. Nossa. Então, a gente está aí. Olha lá, deixa eu te perguntar. Eu sei que essa lida de vocês, ela é um tanto difícil. Como é que vocês se mantêm financeiramente? Que é uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque eu já soube de gente usando o nome de vocês indevidamente. Como é que vocês fazem? Isso. A gente somos, né? A gente tem um grupo de amigos que somos a corrente do bem, que sou eu, a Cidinha, e mais alguns parceiros, uma amiga advogada, que tudo do João é protocolado pela lei. Correto. Então, a gente fazemos campanhas de doação de medula com a venda da camiseta, do adesivo, e agora a gente está fazendo um bingo, porque a gente está tendo convite para ir para fora de Maringá fazer campanha e a gente não tem como custear essas campanhas. Correto. Porque a gente tem o gasto da viagem, da alimentação. A gente tem uma campanha agendada para o dia 28, no Senac, de Campo Morão. Campo Morão. Campo Morão. Onde nós temos audiência muito grande lá para o Sinal. A gente precisa muito. Então, quer dizer, tem uma condição financeira para poder fazer. E outra, dá gasto. O João está tomando uma assustagem para a alimentação dele, porque está tendo muito vômito por causa da químio. E isso custa dinheiro, 25 reais a 29 reais a lata. Ele toma quatro por mês. Então, a gente faz, estamos fazendo esse bingo, vendemos adesivo e camiseta. Até hoje, eu não procurei nenhum empresário em Maringá pedindo dinheiro, igual está chegando no meu ouvido, que tem gente pedindo dinheiro para comprar leite para o João. Então, isso não é verdade. Não, e também não recebo, também vou deixar claro, que eu não recebo ajuda nenhuma de nenhuma entidade de Maringá. Entendi. Entendeu? Porque pode falar que eu recebo leite, se está básico, não recebo. Entendeu? Então, é tudo posteado por a gente mesmo. Só o meu marido que trabalha. Eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar do João. Entendeu? Porque o estado deles não pode frequentar uma escola, não pode ter contato com outras crianças. Então, é isso. Daí, a gente faz as camisetas e agora a gente está fazendo esse bingo. E fazendo o bingo. Vai ser dia 11 de setembro. Na paróquia São Francisco de Assis, está sendo feita pela Pastoral da Saúde da paróquia. E a gente está fazendo esse bingo. Então, as cartelas estão sendo vendidas lá e comigo também. Se alguém quiser, tiver interesse, está sendo vendida a 10 reais as cartelas. Tá certo. Então, um telefone. Para quem sensibiliza e quer ajudar o João de alguma forma, deve entrar em contato com que número? 98040483. É meu celular. Então, vai. Repita. Vai digitar lá. 98040483. Então, tá. Esse é o seu telefone particular. Meu telefone. Não tem intermediário. Não, não tem. Se tiver algum empresário, tiver alguém... Se alguém chegar e falar assim, eu vim pedir uma ajuda para o João Bombeirinho, a pessoa, se ela puder ter esse número anotado, ligar para mim, porque tem que falar comigo, porque eu não autorizei ninguém pedindo o nome do João, né? E está acontecendo umas coisas desagradáveis. Vamos torcer para que a gente consiga o doador e que vocês tenham sucesso e que vocês não desanimem jamais, tá? Claro. Então, nós como veículo de comunicação, o que a gente puder fazer para ajudar você, que a gente, quando a gente está estimulando o doador, nós estamos tentando resolver o problema do João Daniel e de outras crianças que estão passando pelo medulador. Porque todas as campanhas que eu faço, eu já falo, campanha de doação de medula óssea. Eu não peço dinheiro, eu não peço ajuda financeira. Claro que eu preciso de ajuda financeira, mas o meu objetivo é achar um doador para salvar a vida do João e de outras crianças que estão precisando de transplante. Com certeza. Então, vamos fazer isso aí. Que feliz aniversário. Ah, feliz aniversário para mim? Ah, ele chegou aqui, Ana. Ele me pediu um presente que ele viu aqui. Eu falei, mas isso eu não posso, isso aí é de merchan, precisamos falar aqui. Quer ver só? Mostra aqui, Claudião. Acompanha comigo aqui. O que ele pediu? Ele pediu um produto Pinduca. Mas por quê? Fecha aqui, ó. Porque tem ele aqui, ó. Repara comigo, a cara dele, ó. Olha lá, olha lá. Vamos fazer mais de perto aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Nós achamos o personagem, olha lá, olha lá. Olha o João Daniel aqui, ó. O Pinduquinha. Pode levar o achocolatado da Pinduca para você. Ele pode comer? Ele pode tomar ou não? Pode. Pode tomar. Mas pode, né? Olha lá, não parece com você esse cara aqui? Então, arrumou uma violinha para você. Esse sou eu. Ele se identificou. Tá certo. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Obrigado. Cidinha, obrigado. Você falou demais hoje, viu? Vê se na próxima vez você fala mais, tá? Eu sempre falo, você fala. Dá um beijo aqui. Dá um beijo em mim. Tá? Tchau. Vai com Deus, vai com Deus. Balanço geral. Esse é o Bombeirinho, tá? Então, a campanha continua, as doações e os contatos devem ser diretamente com a mãe dele, que é a Ana, a Ana Paula, o telefone está na tela. 98040483. Esse aqui é um adesivo, dois vidas. Eu sou um elo na corrente do bem. João Bombeirinho, olha que bacana. Obrigado, Cidinha. Vamos propagar essa campanha maravilhosa, tá bom? Sucesso para vocês, tá? Obrigado por ter vindo aí, tá certo? O pai do João Daniel também está aí. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Alguns esclarecimentos que têm que ser feitos, né? Diante da projeção que o caso do João Daniel está ganhando em todos os veículos de comunicação. Ele não é exclusividade nossa do Balanço Geral. Mas nós fomos um dos programas primeiros a dar espaço para a mãe sabendo da necessidade dele e de outros aí. O que é isso? Obrigado.